Música Oferecimento Rei do Piso Porcelanato Busquinelli 60x60 só R$ 24,90 e ainda argamassa e rejunte grátis Foi divulgado oficialmente através de uma coletiva de imprensa realizada aqui na prefeitura a aprovação de quatro emendas para a área da saúde que totalizam R$ 2,048,000 Essa verba foi conquistada através das emendas do deputado federal Miguel Lombardi do PR e com esse valor serão construídos quatro unidades de saúde aqui na cidade de Limeira conhecidos também como UBS Você vai saber todos esses detalhes agora aqui no Rápido No Ar É um momento importante e agradecemos mais uma vez ao deputado Miguel Lombardi pelo trabalho, pelo empenho, pela dedicação que tem tido com o nosso município Isso é fruto do trabalho dele Agora o fruto tem que ser por nós colhido Ele já plantou e nós precisamos colher agora Já há quatro anos mesmo que não existia nenhum investimento mais significativo na área das UBS Está sendo construída uma UPA que nós estamos finalizando Mas especificamente nesse sentido são quatro unidades que serão construídas Uma no Geada, uma no Rubias, outras duas na região do Ernesto Quil, Lagoa Nova, Santo Eulala e Adjacências Que vai desafogar nesse caso a unidade ali do aeroporto E vai dar uma qualidade de atendimento muito melhor para o nosso cidadão que merece As regiões que nós escolhemos são as regiões que hoje praticamente só o aeroporto está atendendo Então tem um movimento muito grande no Jardim Aeroporto E dessa forma desafogar, diminuir o movimento no aeroporto Para que as pessoas não tenham que esperar tanto tempo às vezes para o atendimento A verba vem através de emendas do deputado Miguel Lombardi A prefeitura cede a área, cede o terreno, entra em contrapartida com algum valor Como vai funcionar isso? A prefeitura entra mais ou menos com 20% de contrapartida dos recursos que vem E cede o local Então, nessas dois locais, que é o Rubi e o Geada Já estão os locais adequados Já está em processo Um deles já vai para a licitação E o outro está em processo de terminação da planta Quanto aos outros dois locais, ainda vai demorar um pouquinho mais Mas até outubro é para que realmente essas duas já comecem a construção É muito gratificante Eu falo que é muito emocionante a gente poder estar dando essa contribuição Volto a dizer São quase 12 milhões já que nós conseguimos a liberação para a saúde de Limeira E agora 2 milhões e 48 mil que é a construção de 4 BS Uma vai ser no Rubi Uma nojeada e duas nas regiões Ali está sendo definido junto com o prefeito Mário Botchon Ernesto Kio, Sanchiolara, Lagoa Nova Os lugares que a demanda é muito alta e necessita Então, essa liberação também As obras devem começar agora já em outubro para as duas Duas começam em outubro e outras duas até o final do ano Segundo o prefeito Mário Botchon colocou Que a execução depende da prefeitura E volto a dizer que essa somatória de forças Não adianta o deputado também estar lutando Se não tiver também uma administração séria Uma administração competente para que execute esses recursos Que são destinados para o município de Limeira O prazo de construção é da ordem de 6 a 8 meses É o suficiente e necessário para que essas unidades sejam construídas Evidentemente que isso vai ficar um pouco amarrado e atrelado, eu diria As liberações que vão ser feitas pela Caixa Econômica Federal Das emendas, os valores das emendas É eles que acabam dando um pouco o ritmo Mas para executar essas obras Elas precisariam de um tempo entre 6 e 8 meses Estamos definindo isso aqui no nosso planejamento Para lançar o processo licitatório E depois acompanhar os desembolsos feitos pela Caixa Econômica Federal A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL